Já saiu do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, o primeiro navio carregado com cereais. O cargueiro Razoni, com o pavilhão da Serra Leoa, deixou a cidade portuária da Ucrânia pouco depois das nove horas locais, sete horas em Lisboa, com destino ao Líbano e, de acordo com a Organização das Nações Unidas, está a transportar mais de 26 mil toneladas de milho. A embarcação deve chegar a Istambul, na Turquia, na terça-feira e, de acordo com o governo de Ankara, será inspecionado no Centro Comum de Coordenação, que foi inaugurado na quarta-feira passada, antes de ser autorizado a prosseguir viagem. Este é o primeiro navio a sair de um porto ucraniano após a assinatura, no dia 22 de julho, dos acordos para desbloquear as exportações de cereais. Segundo os dados da Ucrânia, cerca de 17 navios com mais de 600 mil toneladas de carga a bordo estarão ainda nos portos do país.